Aos poucos, os destinos turísticos brasileiros vêm se adequando à nova realidade mundial apresentada pela pandemia do novo coronavírus. Locais como Porto Seguro, Monte Verde, Gramado e Brasília têm dado exemplo a outros atrativos nacionais de como retomar as atividades turísticas de forma segura e responsável. Os destinos vêm adotando todos os cuidados e protocolos sanitários recomendados pelo selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo e bem agradável a quem visita. O potinho de álcool em gel virou decoração, até do quarto até até lacinho, está lá em destaque, para ficar bem, tem que passar a plata do carro, para entrar o CPF, então bem organizadinho. No hotel que nós estamos mesmo, está super tranquilo, a comemoração é uma bem distante da outra, então os lugares, é tudo restrito, você tem que marcar a hora para acessar a piscina, acessar a baixa, acessar os jogos, então eu acho excelente o que está sendo feito. Reabertos nos últimos meses, os destinos já vêm recebendo milhares de turistas que adotaram um novo perfil, com hábitos mais conscientes e focados na saúde e bem-estar. O turista mesmo, para cada estabelecimento que logo na sua entrada tivesse afixado o selo, ele se sentia seguro de frequentar, de retornar ao estabelecimento. Isso foi uma das vantagens do selo, garantir que o turista viesse para o nosso destino. O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção da Covid-19, posicionando o Brasil como um destino protegido e responsável. A gente está com um espaçamento legal, as mesas que eram para seis pessoas, oito pessoas, agora são de duas, são de quatro, limpeza, cardápio, a gente tem cardápio digital, as filas são digitais, ninguém fica em fila. Hoje chega ali na porta, pega o número de telefone e fala assim, a pessoa pode ir embora, pode passear, pode estar lá na pedra, ela vai receber o recado para chegar aqui. Então ela tem um tempo de passeio, ela sai conhecendo a cidade também. Então está bem organizada, está gostoso, está mais fácil de trabalhar. Por isso as entidades da hotelaria, junto com o Ministério do Turismo, desenvolveram essa série de procedimentos, essa série de normas de ação, que vão estar chanceladas no selo do turismo. Nós vamos nos esforçar ao máximo para oferecer, no momento adequado, no momento em que a abertura for possível, o máximo de segurança sanitária. Brasília, Monte Verde, Porto Seguro e Gramado são exemplos de que dá para retomar as atividades turísticas de forma responsável, adotando todos os protocolos de segurança do Ministério do Turismo, sem afetar a saúde dos visitantes. Tem bastante restrições, mas está dando para não aproveitar, na medida do possível. A gente está se sentindo seguro. Amarão vocês aí, viu? Valeu!